Você acabou de homologar o seu diploma de medicina na Espanha e agora não sabe o que fazer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar quais são os seguintes passos a partir de agora. Eu sou Amanda Calil, sou advogada, professora de direito na Espanha e já assessorei muitos médicos que queriam homologar o diploma em território espanhol para poder exercer. E um desses assessorados, um desses clientes, me sugeriu que a gente fizesse um vídeo falando quais são os seguintes passos, uma vez que você tem o seu diploma homologado. É o famoso, homologuei e agora quê? Então em agradecimento ao Brando, que foi quem fez essa sugestão, a gente vai fazer esse vídeo hoje para eu te contar quais são as seguintes alternativas que você teria uma vez que seu diploma já está homologado. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a homologação do diploma de medicina não tem nenhuma relação com seu status migratórios. São duas coisas totalmente separadas. Uma coisa é o reconhecimento da profissão, você vai pegar o seu diploma lá de medicina, vai pedir ao Ministério de Universidades que reconheça para dizer que você está apto a ser médico na Espanha. Outra coisa é o seu status migratório na Espanha. Esse status migratório diz em relação à sua situação de regularidade em território espanhol, se você está permitido ou não a permanecer e a trabalhar aqui na Espanha. O fato de você ter homologado o seu diploma de medicina não te dá direito a estar em território espanhol nem a trabalhar em território espanhol em relação ao seu status migratório. A única coisa que te confere é a possibilidade de ser médico em território espanhol. Se você tem nacionalidade espanhola, lógico que você pode morar na Espanha em qualquer momento da sua vida. Então, uma vez que você tem o seu diploma de médico homologado, você faz a sua inscrição em algum colégio de médicos, que é o equivalente ao CRM do Brasil, você já pode ser médico, porque o seu status migratório não existe. Você não tem que se preocupar com a sua situação regular porque você é espanhol. Se você não tem nacionalidade espanhola, aí sim a gente tem que se preocupar com o status migratório. O que quer dizer isso? Que você precisa encontrar a forma de estar em território espanhol de maneira legal. Existem basicamente quatro caminhos que eu vou te contar nesse vídeo. Mas, para poder saber, você precisa primeiro dar like nesse vídeo. A primeira forma é se você tem nacionalidade de algum país da União Europeia. Então, se você tem nacionalidade portuguesa, italiana e etc., você pode tramitar um certificado de registro de cidadão da União Europeia. Portanto, você está autorizado a permanecer em território espanhol por um período de cinco anos, prorrogável depois. E você já pode exercer na Espanha, livremente, sem nenhum problema. O segundo status que você pode adquirir é, não tendo nenhuma nacionalidade europeia, mas que você conta com uma oferta de trabalho. Ou seja, você encontrou um empregador, uma clínica, um hospital, que quer te contratar como médico qualificado e está disposto a te oferecer esse contrato. Se você encontra essa empresa que está disposta a te oferecer esse contrato qualificado, você pode tramitar um visto de profissional qualificado e que, portanto, vai te dar direito a permanecer em território espanhol. Esse visto vai estar vinculado ao contrato. Se você tem um contrato de um ano, será um visto de um ano. Se você tem um contrato de dois anos, será um visto depois de dois anos. Vai ficar sempre vinculado à empresa que vai te contratar. E esse contrato precisa ser de trabalhador qualificado. Quer dizer, não basta trabalhar por horas, só fazer plantão, nada disso. Tem que ser um salário condizente com um trabalhador qualificado. A gente está falando ao redor de 43 mil euros por ano. A terceira forma é você vir estudar na Espanha. Então, depois que você tem o seu diploma de médico já homologado e você quiser fazer um mestrado e etc., você pode vir estudar na Espanha um nível superior, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. E enquanto você está estudando, você, com um visto de estudante, pode trabalhar até 30 horas por semana. Então, se você já tem o seu diploma de médico homologado e tramita, por exemplo, um mestrado, enquanto você estiver fazendo o mestrado, com o seu visto de estudante, você vai poder fazer trabalhos de até 30 horas por semana na sua área de formação. E a quarta opção é ser médico residente. Uma vez que você tem o seu diploma homologado, uma das opções é fazer o MIR, é fazer a prova do médico interno residente. Se você fizer essa prova e aprovar, e você passar e escolher algum hospital para fazer a sua residência, você também vai estar em território espanhol com um estado regular, vai ser tramitado um visto para você para fazer a sua residência em território espanhol. Existem outras formas de se regularizar na Espanha? Lógico que sim. Se você precisa de uma informação mais específica para você, entre em contato com a gente, info.amandacalil.com Mas essas quatro são as formas gerais e mais diretas de que você, uma vez que tenha o seu diploma homologado, possa morar na Espanha. Se você me perguntar qual é a melhor opção dessas quatro, é muito específico para o caso particular. Cada pessoa vai ter uma circunstância diferente. Então, às vezes, o cliente já é médico, ele está com a homologação concedida, mas ele quer vir para a Espanha com a família inteira. E aí, como ele quer vir com a família inteira e ele quer que a mulher também trabalhe e etc., a opção do profissional qualificado é a melhor. Então, espera um pouquinho mais, busca o trabalho na área. Quando encontrar a oferta, venha a família inteira através do visto de profissional também de qualificado, porque assim a esposa também vai poder trabalhar. Se vem sozinho ou se vem com a família, mas não tem problema, a família não está preocupada em trabalhar, talvez o visto de estudante seja algo mais rápido, que não depende de nenhuma outra empresa, você mesmo pode buscar o estudo e se matricular e já poderia tramitar um visto de estudante. Depois, se você está pensando realmente fazer residência é algo que está nos seus planos, vale a pena talvez ficar seis, sete meses estudando aí o intensivão ou até um ano, esperar passar no MIR para poder vir já com o MIR. Então, na verdade, é muito, depende muito da sua situação particular. Não existe o ideal, não existe a situação perfeita, porque vai variar da sua circunstância e do seu caso particular. Um exemplo simples, esse cliente, ele é brasileiro, ele não tem nacionalidade da União Europeia, mas ele está casado com uma pessoa que sim é nacional da União Europeia. Então, a gente pode tramitar para ele uma residência por familiar de um cidadão da União Europeia. Então, isso já é uma outra via, não está em nenhuma dessas quatro que eu mencionei, que é um caso muito específico de uma pessoa que sim está casado com outro cidadão da União Europeia. Então, cada pessoa vai ter uma situação particular em que pode se encaixar outras vias. Mas o mais importante, que eu queria deixar claro nesse vídeo, o que você tem que entender é que ter o seu diploma de medicina homologado não te confere nenhum direito a morar na Espanha. A única coisa que te dá é a habilitação para ser médico. Outra coisa importante, que eu não sei se ficou claro, mas é bom a gente reforçar, é que para poder atuar como médico, você precisa estar colegiado. Ou seja, você precisa ter um CRM daqui da Espanha, que isso se faz nos colégios de médicos. Essa inscrição é só presencial. Obrigatoriamente, uma vez que você tem a sua homologação concedida, se você quiser se inscrever no CRM espanhol, você escolhe o CRM que você quer e você vem nesse lugar aqui, presencialmente na Espanha, para efetuar a sua colegiação. E esse é um procedimento obrigatório para quando você for atuar. Se você acabou de ter a sua homologação concedida, mas você ainda não tem plano de vir para a Espanha, ou você ainda não está buscando trabalho, não teve oferta, não é obrigatório fazer a colegiação agora, tá? Esse passo do CRM, que é o que a gente chama aqui de colegiação, ele só é obrigatório para quando você for atuar. Quando você já estiver em vias, já tem uma oferta de trabalho, ou efetivamente sabe que vai vir para a Espanha para fazer esse registro. Para finalizar, você não pode esquecer que se a opção escolhida por você for fazer o MIR, for fazer a prova do médico interno residente, é necessário que você comprove a proeficiência de C1. Você usou o B2 para fazer a homologação, mas para o MIR é necessário o seu. Se você quer saber como é ser médico na Espanha e as médias do salário, quanto você pode ganhar sendo médico na Espanha, confere esse vídeo aqui. Tchau! Tchau!